O que vocês queriam ver nessas comunicações com vocês? Cara, eu confesso que na minha vida particular, eu entro e faço a limpa no e-mail, boto tudo para o spam, só clicando lá, cancelar a assinatura, cancelar a assinatura. Teus e Tons Estamos começando mais um Teus e Tons. Esse episódio de hoje é simplesmente sensacional para quem quer ver um pouco de outro pedaço da área de comércio exterior, inovação, tecnologia, etc. A gente vai acabar falando de marketing. E hoje, o principal tópico é como construir uma marca no Comex. Que a gente vê aí tantas empresas tentando, a nova Coca-Cola do comércio exterior, enfim. E a nossa ideia é tentar dar algumas dicas e algumas sugestões de quem entende realmente do assunto para você construir sua própria marca, seja ela pessoal ou profissional. Trouxe aqui três especialistas para a gente rebater esse assunto. Vamos começar as apresentações com o Jonas, já conhecido no podcast, no mundo do Comex, das marcas, enfim. Jonas, te apresenta aí por gentileza. E aí, Arlon e Erturma, aqui é o Jonas, o podcaster na InvoiceCast, consultor e produtor de comércio exterior. E sou o fundador da agência InvoiceContent. E de chancherê para o mundo, fechou? Aqui no meu outro lado, eu tenho a Duda, já conhecida também no podcast. Duda, te apresenta aí por gentileza. Oi, pessoal, eu sou a Duda. Eu sou formada em administração, trabalho na Royal Cargo. E sou uma grande entusiasta aí no mundo do marketing. E estou aqui para aprender bastante com os verdadeiros especialistas. Quanta humildade, meu Deus. Quanta humildade, como marca, né, Jonas? Além da Duda, temos também Bárbara Andrade, estreante aqui no Teus e Tons. Bárbara, te apresenta aí por gentileza. Oi, pessoal. Prazerzão estar aqui. Eu sou a Bárbara Andrade, especialista em marketing digital. Vim do comércio exterior também. Trabalhei muito tempo no comércio envolvendo despacho aduaneiro e vendas. Estruturei um departamento de vendas e marketing em um despacho aduaneiro. Então, conheça um pouquinho aí do universo do comércio exterior. Show de bola, gente. Meu nome é Alan Pereira, já conhecido aqui como o host do Teus Tons. Binho, toca a vinheta e bora falar sobre marcas no comércio. Vinheta, vinheta, vinheta. Um funk. Corrige isso. Rob, por favor. Bom, gente, voltando dessa vinheta agora que tocou aí, a gente não faz a menor ideia de que sons saíram pra começar esse episódio. Vamos direto ao assunto. Nossa ideia principal pra começar é entender qual é a melhor abordagem pro meu negócio nessa parte de marcas e marketing. Vamos começar aí, gente. Quem pode nos dar uma ideia aí de qual é essa ou como saber qual é a melhor abordagem aí pra minha marca e pro meu negócio? Eu gosto de dizer que não existe uma fórmula pronta. Algo que é isso aqui que tá encaixotado aqui, que funciona pra qualquer negócio, inclusive pro comércio exterior. A gente costuma dizer que cada negócio é extremamente específico. Então, a gente precisa entender profundamente a essência, as pessoas que têm por trás desse negócio. Porque apesar de muitas vezes ser o mesmo nicho, são pessoas e essência e objetivos diferentes. Logo, isso corrobora pra gente ter um conteúdo diferenciado, mesmo tendo aquele mesmo segmento e atuação. Eu arrisco dizer que a gente deveria começar pela definição de persona. Quem que é meu rumo? Quem que a gente quer atingir? E aí, a partir de então, a gente consegue listar aí dores e necessidades dessas pessoas. E a partir dessas dores e necessidades, a gente vai ter conteúdo pra produzir, vai saber como se comunicar com essa pessoa. A gente vai ter características, né? E persona, já fica a dica, que não é algo muito genérico. Fulano, 30 anos, solteiro, empresário. A persona é, de fato, construir algo extremamente rico com todas as características. O que que essa pessoa faz? Quantos filhos? Ela vai trabalhar como? Onde ela trabalha? Porque a gente precisa entender quem é ela. Dá um nome pra essa persona, coloca uma foto lá que represente essa persona, olha todos os dias pra ela e pergunta, o que que eu posso fazer pra ajudar essa pessoa hoje? Como que eu posso ajudar? Como que o meu conteúdo, o meu negócio pode ser útil, pode ser relevante, pode ser importante pra ajudar essa pessoa, né? E a gente também tem três formas aí, você, de fato, desenvolver essa persona, criar alguém que é o seu perfil ideal de cliente, você pode ter na sua carteira um cliente que representa, que você gostaria que todos fossem iguais ou parecidos, ou você pode entrevistar. Muitas vezes a gente pergunta mesmo, quem é você, Alon? O que que você gostaria? O que que você julga que é relevante pra melhorar o serviço de comércio exterior no segmento XYZ? E aí você constrói essa persona também. Tem muita tentativa e erro também, né, Bárbara? Acho que isso faz parte também, né, pra conseguir definir bem essa persona o mais infinito possível, acho que tem muita tentativa e erro, que a gente não pode se limitar apenas a arte das redes sociais, o tom que você vai falar com as pessoas, até mesmo o meio de comunicação, né, tipo, qual que é a idade da turma que tá ouvindo o podcast, né? Tipo, com certeza tem uns jovens ouvindo o podcast, mas será que é a turma que tem 60 anos de idade, tirando fora meus pais que ouvem pra dar uma força? Tipo, são detalhes isso que a gente tem que levar em consideração, né? Claro. E é característico do comércio exterior ou um público mais maduro? Não são tão jovens, né? Por isso que é legal você identificar a persona que você vai também descobrir ou estudar, analisar aonde que essa pessoa tá, que canais de comunicação ela consome, né? Que tipo de conteúdo, né? Exatamente. Tem, 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 levando pra prática, tem, como a Bárbara falou, no mesmo segmento tem vários tipos de persona, vou usar o exemplo aqui de brigadeiro, por exemplo, tem pessoas que procuram brigadeiro pela experiência, pelo sabor, tem pessoas que procuram brigadeiro pelo preço, tem pessoas que procuram brigadeiro pelo atendimento que recebeu, então assim como no comércio exterior vai ter cliente que vai procurar o mesmo segmento, só que por diferentes características. Eu acho muito foda na área do comércio exterior, porque a gente presta um serviço e pra gente, pra gente mostrar serviço nas redes sociais, cara, não é igual, digamos, um fotógrafo que é só postar fotos e ele tá mostrando o serviço dele. Isso é muito complicado pra nossa área, tipo, cara, o que é que sobra pra gente? Tirar foto de porto, avião e navio o tempo inteiro? Cara, isso não mostra a qualidade do serviço, isso é muito complicado pra gente, tipo, a gente tem que falar de comércio exterior, a gente tem que falar do nosso sistema, o que que tá acontecendo, tipo, trazer notícia e falar da notícia, porque você só trazer a notícia, já tem muita gente fazendo isso, tem que falar como é que isso se aplica a gente. Deixa isso pra folha, pra exame, né, Jonas? Deixa a notícia pra eles, né, o que a gente tem que fazer é interpretar, de repente, trazer conteúdo de fato com um olhar de especialista, não de jornalista, né? Exato, até tem algumas páginas que eu vejo assim que pegam notícias, colocam um pedaço e não se citam lá, fonte, folha, fonte, fonte, uau, o que seja. Eu acho que esse Instagram é interessante pra mim manter informado, mas eu não tô considerando essa pessoa como uma autoridade no assunto, porque ele só está replicando o texto, então é muito complicado. Até uma das coisas que eu penso muito sobre qual que é a melhor abordagem, né, pro meu negócio nesse quesito de construção de marca, eu concordo na parte da persona, mas eu acho que tem uma outra coisa antes que é tu definir quem tu é de fato, né, como empresa, qual é a tua cultura, porque eu acho que isso define, inclusive, como tu quer se comunicar com o teu público-alvo, com a tua persona e tal. Na hora dessa decisão, ela chega tão importante ao ponto que tu sabe se tu vai começar um e-mail com um bom dia, com um rei, oi, ou e aí, galera, eu acho que tu tem que se conhecer. Como que tu quer se comunicar pra aquela pessoa, né? Exato, exato, assim, tu tem que se conhecer, eu venho falando isso bastante dentro da empresa e até fora nas redes e tal, sobre esse, você escolher quem você é, né, primeiro, pra passar esse conteúdo pra frente, pra você ser e alcançar o seu sucesso como marca, por exemplo, e pra ficar mais leve, né, pra você não mentir pro mercado de fato que você é uma empresa séria e blá, 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 se você não é, ou se você é uma empresa de inovação e você não é, entendeu? Coerência, né? Exato, você tem que saber se comunicar de acordo com as tuas atitudes, com o teu tipo de serviço ou produto dentro da casa, pra fora, né? Então, eu concordo que você teria que fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é a persona, porque sim, se você não souber com quem se comunicar. Vai atirar pra tudo que é lado, né? E o que não é bom, né, porque como a gente conversa aí, não adianta ter uma audiência, é preferível ter menos likes, mais likes de qualidade, com gente debatendo e engajado com o assunto que você tá falando, do que ter vários likes e não servir de nada, porque ninguém agregou nada no conteúdo que você fez, enfim, ou lá no teu posicionamento de marca, né? E por outro lado, fazer esse trabalho de casa de se entender, saber quem você é, você é empresa para o mercado, o que que você quer passar pro seu cliente, pro seu fornecedor e até pras redes, no geral, né? Pro jeito que a gente se comunica. Faz sentido ou não? Total sentido, com certeza. É um dos pilares que a gente considera aí do marketing digital também, que é justamente, a gente usa o termo objetivo, né, que é definir o objetivo, quem eu quero ser, como eu quero fazer isso, as personas e o planejamento, né? Porque precisa saber como fazer também. Já defini a persona e agora, né, onde eu vou. Até a gente falou aqui, rapidamente, de rede social, de Instagram. O pessoal não vai pesquisar no Instagram sobre uma empresa que ele quer contratar. Rede social é entretenimento. Então, não dá pra levar um conteúdo também muito maçante ou boa informação, a não ser que você, que o objetivo daquela página seja exclusivamente informar. E aí a pessoa, naturalmente, acompanha aquela página para estar bem informado. Mas falando de empresa, de B2B, de querer vender um serviço ou um produto, a gente precisa entender que lá o pessoal tá indo pra entretenimento. Acontece de aparecer o nosso conteúdo, chamar a atenção, porque aí a gente vai usar estratégias que atraem a atenção, porque essa pessoa é bombardeada o tempo inteiro com muitos conteúdos, todos os formatos. Ela tem lá um perfil todo construído nas redes, que o algoritmo já entende o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, ela é bombardeada o tempo todo ali com todo tipo de conteúdo possível, desde o tênis que ela gosta até um serviço de comércio exterior. Mas não necessariamente ela entra com essa finalidade, né? Então, quando a gente pensa qual é a melhor abordagem, é justamente entender onde que eles estão, que meios de comunicação essa pessoa, ela consome conteúdo. Será que um blog não é mais relevante e deixar a rede social pra algo mais humanizado, mais leve? Será que o e-mail marketing, que é uma das estratégias mais eficazes do B2B, é o e-mail marketing ainda? É o conteúdo em blog? É um YouTube? É um webinar? Deixa eu complementar só. É engraçado como também cada rede social tem uma... tu pode fazer o mesmo conteúdo em cada rede social e você vai atrair pessoas diferentes. Eu notei muito isso quando eu comecei a produzir ali meus textos no LinkedIn, lá naquela parte do artigo. Era o meu blog, LinkedIn é doidado. E aí, uma hora, eu comecei a ver a evolução do Instagram e falei, eu não posso ignorar o Instagram, eu tenho que ir pra lá também fazer alguma coisinha. E assim, mesmo eu adaptando o meu conteúdo pro Instagram, não alterando o conteúdo em si, eu não tava preocupado com o pessoal naquela época, eu vou ser sincero com vocês. Mas tipo assim, as pessoas no LinkedIn eram realmente assim, B2B, era realmente assim, que eu conversava, que eu atraia negócios realmente com os tomadores de decisão. E a hora que eu fui pro Instagram, eu vi que eu comecei a atrair muito estudante, sabe? Então assim, tipo, eles estavam interessados no meu conteúdo, mas eram estudantes. Eu não tava conversando com donos de empresa lá. Assim, vou te falar que desde 2018 agora que eu comecei a atrair alguns anos de empresa, porque essa turma tá realmente no LinkedIn, no meu caso, né? Sendo, tô dando só um exemplo aqui. Então até isso, né? Tipo, dependendo da rede social, tu vai atrair pessoas diferentes, né? Adapta o conteúdo, né? É. Tu pode pegar o mesmo conteúdo em todos os canais, mas em cada canal tu adapta aquele formato, né? Tu pode pegar o mesmo conteúdo que é, LCL, escrever um post, blog, e no Instagram fazer um videozinho de um minuto explicando o que é. No TikTok fazer um video de humor chegando a uma vida com vários tipos de, sabe? Então é o mesmo conteúdo com várias, várias adaptações. E eu fiz essa lambança quando eu fui pro Instagram. Eu tentei adaptar o texto assim quase que na íntegra no Instagram. E cara, não! Não! Não é isso que o Instagram quer. E aí o que que eu decidi? Não! Ó, tá aqui o meu texto novo, tá aqui a capa, tu quer ler? Tu vai lá pro meu site se tu não quer, problema é teu. E aí eu comecei a fazer stories sobre o texto. E aí eu comecei a falar, ó, eu escrevi sobre esse tópico que é importante e papapá. Aí começou a dar certo pra mim. Tipo, joga ali o texto novo, vai lá pro blog se tu quiser ler. Se tu não quiser, tem meus stories. Duda, e dentro desse mundo de redes sociais, funciona como eles estão falando ali pra posicionar tua marca no Comex, essas redes sociais? Olha, eu acredito assim, pelo pouco que eu vejo, que é possível sim fazer um barulho pelas redes sociais, você ficar conhecido. Tem muita empresa que é super nova, que nasceu há pouquíssimo tempo e já faz um barulho aí pelas redes sociais. E eu acredito que funciona sim, como posicionamento. São tantas as redes sociais, né? Então, é justamente muito relacionado com a abordagem que você vai tomar, né? Ver que tipo de persona você quer atrair, ver qual que é seu objetivo, né? Porque muitas vezes você tá numa rede social achando que você vai atrair a persona que você quer e não é a persona que realmente está vindo, né? E é difícil explicar isso, né? Mas o marketing, talvez de uma forma sutil, o frigir dos ovos, ele quer construir uma marca relevante, gerar leads em vendas, enfim, posicionar a empresa de uma forma boa para o mercado. E é bem crítico para o marketing acompanhar todas as redes sociais que vêm surgindo, com cada persona que nelas estão, pra criar um conteúdo específico pra cada uma delas, né? Você tem que ser ninja aí. Porque antes era só o Facebook e tava tudo bem. Agora é o Facebook, o WhatsApp, o TikTok, o Instagram e vai, né? Com certeza, né? O que não falta é canal pra gente se comunicar. Se não falar contigo no LinkedIn, eu falo no Instagram. Se não for no Instagram, eu vou pro TikTok e assim vai indo. Mas uma coisa que é importante deixar muito claro, porque a gente fala muito em B2B, Business to Business, empresas pra empresas, mas às vezes as pessoas esquecem que do outro lado da telinha do celular é uma pessoa humana, né? Uma pessoa física e é com ela que a gente tem que conversar. Muitas empresas erram e talvez não se posicionam da maneira como gostariam, porque elas estão esquecendo de conversar com pessoas, de interagir com pessoas. E elas mesmas podem promover essa interação. Não precisa esperar que alguém curta ou comenta. Ela pode promover comentando, fazendo as pesquisas por hashtag ou por conteúdos mais discutidos em qualquer canal e lá interagir com o conteúdo. A gente tem aí Nubank, que tem esse exemplo claríssimo de humanização, de conversar com a pessoa, entre outras redes aí financeiras, que, cara, é serviço também. E eles interagem com empresas, com pessoas, mas eles são uma empresa e eles se posicionam como uma pessoa humana mesmo. Netflix faz isso brilhantemente também. Porque eles enxergam que do outro lado é uma pessoa. E pessoa que tem dor de sentimento, desejos, sonhos, vontades. Até é legal tu falar isso, porque, assim, essa marca, né? Eu vou até desviar um pouco do tópico que a gente tem aqui, daqui pra baixo, tá? Agora vocês vão ser pegos, talvez, de calça curta nisso. Mas eu acho que vocês são especialistas e tá tudo bem. Porque, assim, ó, a marca de comércio exterior não é só a marca da empresa, né? É muito a pessoa também, a relevância que ela tá entregando pro meio e pra comunidade, né? A gente tem exemplos, né? Eu e o Jonas, a gente tenta muito trazer conteúdo de comércio exterior no nosso próprio nome. Pra quem sabe facilitar, simplificar todas essas burocracias, confusões e nuances que tem no comércio exterior. É legal tu ter falado na humanização, porque, às vezes, a empresa pode falar através de um portador da voz, vai. Eu acho que talvez traga mais humanidade e humanismo, sei lá se essa palavra existe, de fato, pra trazer, assim, cara, eu me conecto com aquele diretor daquela empresa, aquele cara do marketing daquela empresa. Quer dizer, ele entende o que eu tô falando, ele traduz o que eu preciso saber, ele simplifica aquele conteúdo complexo de uma Iene, de uma lei, sabe? Então, ou até ele põe um certo muro, né? Que é o que tu falou e que eu gosto bastante, que é que precisa, né? Pra um dia tão tenso como é hoje em dia. Essa competição e essa corrida de rato de que tudo tá atrasado. Então, pra deixar bem claro nisso, assim, que, às vezes, é assim, você não precisa ser um empreendedor pra ouvir sobre marketing e agir sobre marketing. Você pode ser um colaborador e, de fato, se posicionar aí como um especialista, um cara que entende os gatilhos de marketing pra trazer audiência pra você, pra empresa que você trabalha, pro teu conteúdo, enfim, pro teu sucesso, no fim das contas. O intraempreendedorismo, né? Fala muito de empreendedorismo, empreendedorismo, tem que abrir um negócio. Não, tu pode intraempreender, porque as empresas precisam de pessoas que têm essa mentalidade e que vão pegar firme, que vão aprender e vão aplicar estratégias dentro da empresa que ela trabalha. É uma forma saudável de começar a empreender, né, Bárbara? Eu acho isso excelente. Exatamente. Sem o risco, né? Sem o grande risco, né? Pelo menos um risco calculado e aprovado pela chefia, né? Então, vai, né? Por que não, né? Testar o melhor possível. A empresa agradece. A empresa vai te agradecer o resto da vida, porque tu tá tentando elevar o nível, que é o melhor e tal, enfim. E não só pra martelar também, empresas que não estão fazendo direito, marketing do comércio exterior. Cara, eu acho muito legal essa parte da humanização, porque tem empresas do comércio exterior que estão fazendo certo. Que é como você disse, tipo, às vezes tem uma pessoa só no marketing, às vezes é terceirizado. Mas tem alguém nessa empresa, que às vezes foi convidado e falou assim, Pô, tu tá afim de gravar uns stories aqui no Instagram pra falar das novidades da nossa empresa? Pô, eu aceito. Cara, fica tão legal quando tu coloca um rosto, um ou mais rostos pra uma empresa. Porque você humaniza a marca, entendeu? Tipo, eu não tô falando com a Netflix, eu tô falando com o seu Rogério, que trabalha no Netflix. Cara, isso é legal, velho. Isso é muito massa. Dá muito mais contato, tipo, cara, uma empresa comércio exterior falando assim, cara, é... Semana passada teve aí uma greve da Receita Federal e o bicho tá pegando, mas nós estamos ainda... Estamos aqui trabalhando mais firme e forte e tal pra deixar... Cara, é massa isso. Tu humanizar, eu acho uma das coisas mais importantes. Cara, que seja fazer menos post, mas você dá essa ênfase em colocar um rosto, algum rosto, sabe? Isso faz muita diferença, na minha opinião. Total. Pessoas se conectam com pessoas. Exato. Exato, né? Então, colocar alguém ali, além de ela se sentir parte do negócio, que é muito importante pra própria empresa, ela vai atrair pessoas que também vão se sentir parte daquela comunidade, daquela empresa, né? Porque, às vezes, as pessoas também, as pessoas confundem o fato de tu se posicionar como autoridade, tu tem que ser extremamente formal, usar palavras difíceis. E se parar pra pensar, uma pessoa que é mais entendida do assunto, ela vai ficar muito à vontade se tu falar, sei usar termos técnicos, mas quem não é muito habituada com aquilo, não vai se sentir muito bem. Então, a gente tem que falar uma linguagem mais suave mesmo, falar a língua daquela pessoa. Não falar o juridiquês, né? Porque ela é uma da dor desse nicho também, porque tu acaba falando de muitos termos técnicos, mas a maioria do público que consome aquele conteúdo, não entende nada pra se simplificar. E tem alguém ali na sala, que não tem que... Não, chega a pessoa lá, de terno e gravata, é, conforme instrução normativa, número 530, que trata do... Pelo amor de Deus. Nem lembro qual que é essa, acho que é a entreposta do anel. Ah, não, cara, não dá. Próximo, né? Tu já intimida. Não, tu já intimida, tipo, não, isso aqui é muito complicado pra mim. Aí tu, né, arrasta pro lado e vai ver o próximo. Exatamente. E pra uma marca que tá começando, gente, seja marca física ou jurídica, por onde que elas começam, assim? Como se inicia, de fato, um planejamento de marketing? Duda, nessa parte que, enfim, que tu tem acompanhado tanto da Royal, teus tons, teus estudos, o que que você sugere aí pra aquele cabeça que não se posiciona ainda, enfim, na comunidade, seja numa rede social ou não? Como é que começa? Ah, cara, eu acho que tudo que a gente já falou e um pouquinho mais, né? É tu saber no que que tu quer se posicionar, no que que tu quer chamar atenção, qual é o tipo de persona que tu quer atingir, né? Que tipo de... Desculpa, tem que ter um objetivo final, assim? Por exemplo, o que que eu quero do meu marketing? É comum perguntar isso e ter essa resposta? Sim. Ganhar mimos. É, eu acho também, assim, é que hoje quem entra no mundo do conteúdo, né, vai muito pela questão ali dos likes, seguidor, a gente vê aí um monte de gente fazendo um monte de sorteio pra atrair seguidor, mas metade das pessoas que vêm não estão interessadas no conteúdo que tu produzes, estão interessadas no prêmio ali, né? E acabou o sorteio, elas vão parar de te seguir. Então, realmente, é tu fazer um planejamento de conteúdo, buscar realmente quem tu quer por perto, né? Porque as pessoas que vão começar a chegar ali realmente vão se interessar no teu conteúdo. Jonas, nessa tua jornada de influencer do comércio exterior... Tá, merda, tá. É bom, é bom. E manda é recebido. Manda caneca, né? Manda caneca, bloco de nota. Nessa tua jornada, de se posicionar tu mesmo como uma marca e ao longo do tempo tu ter transformado tanto até chegar no invoice content aí, o que que você aprendeu, assim, a ponto de dizer pra alguém que vai começar, pra ter menos pedras no caminho, enfim, pra começar um pouco mais direito aí, sem um caminho tão torturado. Como foi muito bem dito, é você ter um objetivo. Eu, quando comecei a escrever, o meu objetivo era arrumar outro emprego. Eu comecei a atuar no LinkedIn porque eu queria arrumar outro emprego. Eu juro pra vocês, tá? Eu falo isso em palestra, inclusive. Cara, eu comecei por causa disso. O que que te motivou a mudar o comércio exterior? Trocar de emprego. Foi isso que eu queria. Eu juro pra vocês. E aí o negócio começou realmente a dar muito certo. Mas, assim, além de você ter um objetivo, que seja mudar de emprego, ou ir trabalhar no lugar que tu quer, ou, tipo, transformar isso na frente de uma consultoria, que seja, o que for, válido. Beleza, eu tenho teu objetivo. A segunda dica que eu dou é, o conteúdo que tu for fazer, tenha recorrência. Eu comecei, eu fiz um curso pra aprender a escrever melhor, em redes sociais, em blog. Fiz o curso e aí eu botei na cabeça, eu vou fazer três artigos por mês. E comecei a escrever que nem louco e tal, comecei a escrever, escreve, escreve. Aí eu vi, não, três é muito, eu tô pirando. Mudei pra dois, mas eu continuei respeitando isso. Tanto que aí, ano passado, 2020, eu comecei a empreender, que aí eu realmente larguei o meu emprego, que eu tinha arrumado, com esse meu objetivo de mudar de emprego. Foi uma saída na boa, tudo certo, com apoio e tal. E aí eu falei, agora é quatro. E eu fui. Loucuragem, quatro. E assim, a recorrência, claro, a recorrência tem que ter qualidade no conteúdo. Se você não consegue ter uma qualidade no conteúdo, digamos, fazendo, vamos falar de redes sociais, fazendo uma postagem, duas postagens por semana, reduz pra uma por semana e faz uma coisa excelente. É melhor do que você fazer três, quatro postagens na semana e fazer um negócio xoxo, um negócio parecido com todo mundo, que tu não vai ser lembrado, sabe? Até a gente estava conversando sobre isso, né, Jonas? A gente estava falando sobre os nossos podcasts, né? A gente está tentando migrar pra quinzenal, né? O seu pão de Revoice Cast, ao ponto de ter tempo pra preparar um bom conteúdo e entregar um bom conteúdo pras pessoas, pra elas ouvirem, digerirem e agirem em cima, né? Porque conteúdo é conteúdo, assim. Eu acho que uma das maiores perdas de tempo da humanidade é consumir, consumir, consumir e não usar aquilo pra... Não reflete, né? Não adianta nada. O que adianta você ser o cara mais inteligente da sala? No fim das contas, você deve ser o mais esperto, talvez, né? Que é a que vai pegar aquele conteúdo e vai utilizar aquele conteúdo em prol do seu objetivo pra, enfim, ter o sucesso que você queira. E o que a gente percebeu ao longo das redes sociais, que foi uma briga tão grande pra iniciar uma marca, eu quero ser reconhecido, eu preciso de muito like, que foi, joga design em cima, posta dia da árvore, dia do rim, dia da pedra, dia de tudo que está acontecendo. Eu gostei do dia da pedra, tá? Vou usar como exemplo. Enfim, e depois você vê o que você faz com tudo aquilo, assim, e você acaba perdendo relevância ao longo do tempo das pessoas dizerem, cara, é mais um stories, tá ligado? Aperta ali no lado direito pra passar rápido, porque em um segundo não me chamou atenção, né? E como a Bárbara falou, tem uma briga feroz feroz nas redes sociais e na sua caixa de entrada por sua atenção, que, cara, os marqueteiros, as marcas e as pessoas têm que ser muito bons pra fazer uma pessoa parar mais de 10 segundos e olhar seu conteúdo, sua foto, seu... Pô, olha as dicas de ouro, olha as dores que a gente tem pra um cara que vai começar, que ele já pode refletir antes de começar e não ser mais um. Exato. É só parar pra pensar um pouco, como é que eu resolvo essa dor? Tem 400 e-mails caindo na caixa de entrada de alguém em comércio exterior e todos eles vêm de fontes diferentes, pessoas diferentes tentando a atenção daquela pessoa ali, que é um decisor de alguma coisa, seja, vamos lá, de frete internacional, um decisor de... Me dá uma chance que tu vai ver que eu sou diferente. Ah, velho, tá louco. Então, pop é clichê, né? Nem a nenhum título de e-mail as pessoas param pra analisar isso. Assunto, apresentação da empresa. Tipo, ah, caramba. Tu tem ali... Tu sabe dizer o que tu quiser ali, tu fala a apresentação da empresa. Não, cara. Mas é legal saber... É legal saber pra uma marca iniciante já um pouco dessas dores e de como ela pode agir em cima, assim, né? Entender um pouco sobre a atenção. Às vezes é o que o Jonas falou. Procura um conteúdo legal. Às vezes é o que a Duda falou, que é, pô, entende pra quem tu vai conversar e com quem tu vai conversar. E aonde essa pessoa tá. Se ela tá no Instagram, tu vai se posicionar lá com aquele conteúdo. Se ela tá no LinkedIn, tu vai se posicionar lá. E nas outras, complementa com alguma coisa de entretenimento. Enfim, eu acho que... É sentido, né? Você tá onde tá o teu público. E aí, você não dá conta nem de consumir, nem de produzir conteúdo pra todas as redes e fica mal feito em todas. O exemplo mais recente é o Clubhouse. Aquela necessidade extrema de todo mundo estar lá no Clubhouse. Cara, é um podcast, mas em tempo real, basicamente. Assim, não muda muito. É uma live de áudio. Porque tá lá, todas as pessoas estão lá. Todas as pessoas estavam desesperadas com o convite. Eu perguntei pra algumas pessoas que estavam desesperadas com o convite. Tá, quantas vezes tu escuta o Clubhouse? Ah, só vi uma vez. Era só a necessidade de fazer parte daquilo. E as pessoas têm essa necessidade, né? De fazer parte. Hein, Bárbara? E a turma falando que essa ideia do Clubhouse foi revolucionária. Gente, o Orkut fez a mesma coisa na época. Você só entrava por convite. Não tem nada revolucionário nisso, gente. Exatamente. Ai, que saudade. E tinha grupos, né? E tinha grupos aí. Saudades. A gente era feliz e não sabia, cara. A gente era sexy, né? A gente era sexy, legal. É legal dizer isso até. É legal dizer isso até sobre essas coisas. Sobre principalmente esse medo de ficar de fora das tendências. Pelo fato de que quando você fica com esse medo de ficar fora das tendências, talvez você não saiba quem você é. Já volta lá pra primeira casa do jogo da vida. Que é sério, cara. Tipo assim, o Clubhouse foi aberto pra convite só pra quem tem iPhone. Ah, daí as pessoas que tinham Android morrem? O que elas fazem, entendeu? Cara, isso não faz sentido pra você, não faz. Parece que tudo tem que ser assim. Eu tenho que ser o primeiro. O que eu não quero é fazer parte de. E a pessoa que tá começando, tá iniciando, se entender que seu público-alvo quer fazer parte de alguma coisa. Cara, você tem um bom caminho pra explorar, comunicar e firmar tua marca aí como uma marca relevante. Principalmente no mundo de comércio exterior aí, que é o que a gente tá falando. As empresas podem até abrir um Clubhouse de comércio exterior, mas de fato é relevante pro momento. Você sabe que as pessoas trabalham 24 horas já, né? Porque elas têm o fuso horário pra trabalhar. Não tem tanto tempo, né? É, exato. Cara, e aí faz sentido? Se faz, pode fazer. Se não faz, não fica com medo de ficar de fora, deixa por lá. Começa por aí a identificar a persona, né? A persona que começa a saber, cara, vai ter lá um domingo lá liberando carga, que o cliente dela precisa. A gente pode mandar um e-mail marketing domingo, que um tomador de decisão vai ler um e-mail marketing domingo à noite, 10 da noite? É possível? Eu conheço a persona. A persona, eles vão ler. Eles lêem, eles respondem. Duda, Jonas e Bárbara, criação de conteúdo funciona no comércio exterior, gente? Quais são essas principais estratégias? Vocês acham que de fato funciona? O Jonas fica por último. Porque o Jonas já faz isso e a gente já sabe o viés dele. Bárbara, o que você acha? Bárbara, o que você acha depois da Duda e depois do Jonas, por favor? É, eu acho que todo mundo já ouviu a frase que conteúdo é rei, né? E realmente ele é um rei. Se você quer se posicionar como uma autoridade, você precisa mostrar que realmente sabe alguma coisa. A gente não está falando de empreendedor de palco que lê um artigo no Google e se acha especialista no assunto, né? Já falando de pessoas que, de fato, vivenciam a experiência. Essas têm relevância. Inclusive, fica a dica aí, quando você quer consumir conteúdo de alguém, dá uma investigada se alguém aí realmente viveu aquilo que ele está falando. Porque senão é muito fácil. Produzir conteúdo não é um bicho de sete cabeças. Agora, produzir um conteúdo bom, relevante, que desperte o interesse e a atenção da pessoa, aí é um desafio. E aí você precisa estudar mesmo estratégia de copywriting, precisa saber muito, voltando, A gente vai bater muito uma tela em persona, porque a gente precisa entender quais são as dores e necessidades para, de fato, construir conteúdos que façam sentido, que sejam úteis. Não precisa ser só um conteúdo informativo, você precisa ajudar essa pessoa mesmo. O conteúdo, ele tem que ser útil, né? Tem que ser relevante, o relevante é que a pessoa possa aplicar, de fato. Ouvir aquilo ali, beleza, ótimo, a ideia dela é legal, vamos aplicar. Tem que ser aplicável, porque senão, ele é de caráter informativo, tem vários aí no Google, não precisa gente especialista nisso. Você é um especialista, você provar com dados que realmente você teve resultado com aquela estratégia que você está aí divulgando, explorando, enfim. Criar um cronograma para ter a recorrência que o Jonas falou, a frequência. Exige muita disciplina na produção de conteúdo. Você precisa separar quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê. Um vai produzir, um vai validar aquele conteúdo, o outro vai criar arte para aquele conteúdo. Tem que ter uma sintonia, até porque, às vezes, você não tem essa sintonia. Você produz um conteúdo top, vem o teu designer e faz uma arte totalmente aleatória, que nem casa com o conteúdo, digamos assim. E aí, perdeu a oportunidade de explorar bem aquele conteúdo, porque não teve essa sintonia. Não teve esse planejamento anteriormente, assim, à publicação. Ter as datas definidas, porque se você quer ser uma autoridade, se posicionar, as pessoas já esperam por aquele conteúdo. Mesmo que, ah, Bárbara, agora a gente quer fazer podcast semanal, quinzenal. É bom informar, faz sentido informar, porque a pessoa já está esperando toda semana aquele conteúdo e não vai ter mais, a gente, querendo ou não, dividindo o tempo e a atenção com N outros conteúdos, é legal que a pessoa está ciente do que está acontecendo e tudo mais, sabe? Um sopro na boca, do estômago, sem luva das pessoas, né? Mas, enfim, basicamente, vamos embora. Duda. Cara, conteúdo, eu acho que é o principal de tudo para qualquer empresa, para qualquer negócio, né? Inclusive, é o que o Google usa para te considerar uma pessoa relevante ou não. Se tu tem conteúdo bom, se teu conteúdo é fraco, o Google vai te dizer se tu é relevante ou não. Então, o que vai fazer você aparecer na primeira página do Google, né? Quando alguém busca lá, agente de carga, o que vai te fazer aparecer ali na primeira página do Google, quando o teu cliente botar ali, quando... Enfim, então, ter conteúdo relevante, não só nas redes sociais, vai fazer com que mais clientes te encontrem, com mais facilidade. Então, não é só ali na questão diretamente com o teu cliente, mas para se tornar relevante nas ferramentas, enfim, ali. Para ser mais achado com mais facilidade. Exato. Aí tu tem que ter um conhecimento em estratégias, em técnicas, né? De SEO, anúncios patrocinados, que é o que vai complementar o teu conteúdo, que vai de fato posicionar. Você vai construir um conteúdo bom, agora você tem que usar esse conteúdo de maneira assertiva, né? Explorando todos os recursos aí que a internet proporciona, né? No Google, para ser bem posicionado. No Instagram, Facebook, Instagram, hashtag, localização, todos esses recursos que permitem que o seu conteúdo seja encontrado, né? Que ele seja realmente relevante. Jonas, o que que mandas nessa área? Convimos, se eu não fizesse a minha produção de conteúdo, eu não estava aqui hoje contigo, né, cara? Certo. Essa é a verdade, tipo, eu estou provando aqui, estando presente, que sim, criação de conteúdo funciona. E, assim, o que eu acho muito importante na criação de conteúdo é você ser fiel ao que você entende. Para você desenvolver essa autoridade, você não precisa ser o melhor naquilo, você precisa ser bom naquilo. E vai ter pessoas melhores e piores que você? Vai, naturalmente. Só que, cara, tem muita gente boa que não consegue pegar o celular e fazer um stories no Instagram. Não consegue fazer um artigo. Trava. O negócio dele, às vezes, é ser bom em comércio exterior, por exemplo. Então, as estratégias, eu acho que uma coisa que funciona muito para mim, assim, é você trazer exemplo prático e exemplos, assim, reais. Eu gosto muito de falar, assim, coisas que aconteceram comigo. E quando vierem conversar contigo para falar alguma coisa que você não sabe, tu fala, eu não entendo disso, mas eu conheço uma pessoa que entende. E passa esse cliente potencial que não é teu para outra pessoa. Isso faz parte também do networking. Meu, tu vai confiar muito mais em uma pessoa que fala, ó, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu sei quem é. Ela vai confiar muito mais em você na hora que ela for te procurar para aquilo que você manja. Eu acho que isso é muito importante. Você ser fiel e ser honesto com aquilo que tu manja. Vou complementar aqui, eu também acho que você pode também se basear na sua própria empresa, né? Você está fazendo conteúdo que nem a tua empresa está consumindo, nem os teus colaboradores estão consumindo, já está errado, né? Já vou perguntar para os nossos colaboradores se eles estão ouvindo os teus tons, senão eu vou ficar preocupado, gente. Por que não está repostando o que eu publiquei ontem? Vamos fazer o feedback? Então, você não ouviu os teus tons, você não curtiu as publicações. Por alvoral, o que o Jonas falou no episódio 40? É, ia ser bom, né? Ia ser bom, né? A história é que toda a galera pode contribuir, né? Porque se você envolve o time inteiro de uma empresa, eles vão te gerar insights de conteúdos. Principalmente quem está no dia a dia atendendo o cliente, vendendo, dando a cara a tapa, ele sabe a dor do cliente. Olha, Bárbara, eu hoje saí para vender um cliente, a objeção do cliente foi essa. Eu acho que dá para fazer um conteúdo focado nessa objeção aqui, porque eu sei como contornar, porque ele tinha essa objeção e eu vendi mesmo assim, sabe? Então, ele pode se envolver na construção de conteúdos. Porque às vezes, uma das dores de toda a empresa é assim, eu não sei o que produzir. Cara, conversa com teu time, teu time com certeza vai te gerar insights para conteúdo. Porque as dúvidas de cliente geram conteúdo, as dores de cliente, já da casa geram conteúdos também. Aí, para o gerar conteúdo, fica um pedido, que é peça feedback de tudo que você está fazendo, meu. Pede feedback, dá a cara a tapa, toma soco, não tem problema. É tudo em prol de melhorar, né? Então, a gente vai fazendo pesquisas, né? E vai perguntando aqui no próprio texto, então, assim, sobre, cara, o que vocês querem ouvir? Como é que estão as coisas? Você prefere áudio longo, vídeo longo, vídeo curto, texto? A gente acaba perguntando para entender, de fato, o que se quer, no fim das contas, né? E o que é mais legal disso tudo? O feedback, às vezes, vem da própria empresa, daquele ouvinte de sempre, que pode mudar e dar uma guinada boa para o seu projeto, para o seu conteúdo, enfim, né? Gente, conversando um pouco sobre essa marca de Comex, essa construção dessa marca relevante de Comex, a gente sabe que os e-mails, eles são a alegria e a dor do comércio exterior, e a caixa de entrada do usuário é o local mais badalado, ele é o mais disputado, porque, cara, a gente recebe e-mail de tudo, né? Eu acho que o e-mail, eu ainda discuto muito isso, eu acho que é a coisa mais pessoal que você tem dentro da internet, assim, ele é seu, chegou na sua caixa de entrada, é teu, ninguém mais tem acesso, está ali para ti. Pergunta, criar esses e-mails marketings, como criar isso? Engaje realmente o público, não? Sabendo dessa área toda disputada dentro da caixa dos decisores, dos que precisam receber as informações e tal? Qual a opinião de você sobre e-mail marketing e como criar isso para o comércio exterior? Bom, posso começar? Fique à vontade. Por favor. Eu gosto muito de e-mail marketing, eu gosto muito, inclusive, de produzir e-mail marketing, mas a gente vai voltar na questão de ser relevante, obviamente. Eu acredito que a sacada aqui é não ser maçante, cansativo, não criar uma frequência muito alta de e-mail, justamente por conta da demanda que esse setor já possui. Uma segmentação, para quem que eu vou disparar e-mail? Porque tem o time operacional, tem o time decisor de compras, eu arrisco dizer que um tomador de decisão talvez não receba metade dos e-mails que um cara que está na operação recebe. Então, com quem que eu quero conversar? Vamos segmentar aqui minha lista de e-mails e enviar para os tomadores de decisão, criar uns conteúdos. Porque o que que o Dom Malu, o que que um tomador de decisão de um negócio, um gestor, um diretor, um gerente, eles querem? Otimizar custos, resolver problemas, então a gente tem que gerar esse tipo de conteúdo que resolva algum problema. E aí, para atrair atenção no meio de tanto e-mail, tem que dar uma caprichada no título. O título tem que ser um dos mais importantes no e-mail marketing, porque você tem ali segundos para atrair atenção da pessoa para ela abrir o teu e-mail. E aí, entra outra questão do tamanho do e-mail, né? O layout do e-mail tem que ser atrativo, o conteúdo que está dentro, além de ser relevante, não precisa ser exageradamente longo, de repente direciona ele para um blog, você está falando de um problema, que resolve um problema, direciona ele para continuar assistindo, porque daí ele tem a possibilidade de ver um vídeo depois, ou ler um conteúdo no blog, no horário que ele tem disponível. E aí, cria uma frequência, né? Na verdade, a gente costuma orientar, criar uma jornada de compra para esse lead, né? Depois, você identifica quem é esse potencial cliente, cria uma jornadinha de e-mails, limita a quatro e-mails que seja no mês, mas direcionando ele para alguma decisão, seja ligar para vocês, para saber sobre o serviço, seja agendar uma reunião, seja uma visita, direciona ele para uma ação, só que com conteúdos que façam sentido para o dia a dia, que realmente resolvam algum problema dele, alguma dor. Pergunta agora, que é assim, esse é o lado de quem produz, está no marketing aí, incentivando os clientes a fazerem, blá, 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 botando a galera no eixo. E o outro lado, Jonas e Duda, quem recebe esses e-mails aí? O que vocês queriam ver nessas comunicações com vocês? Cara, eu confesso que na minha vida particular, eu entro ali no, tem o Gmail, né? Eu entro e faço a limpa no e-mail, boto tudo para o spam em determinado tempo, porque me irrita a quantidade de e-mails que eu recebo, assim, e realmente, como a Bárbara falou, não sei nem de onde veio, como é que essa pessoa tem o meu e-mail, então, só clicando lá, cancelar assinatura, cancelar assinatura, cancelar assinatura, né? Mas, na última semana, eu acabei fazendo o meu primeiro e-mail marketing aqui na Royal. Estou suprindo as férias da Alice, que é a nossa redatora, né? E eu vi o quanto é difícil, né? Porque a gente recebe um conteúdo dos nossos colaboradores aqui e eu preciso transcrever isso, porque eu também não sou do mundo do comércio exterior, né? Então, às vezes, eu leio e não entendo nada do que eles estão me falando. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não estou entendendo que estou aqui dentro da Royal, imagina a pessoa que vai receber. Então, eu tenho que tentar transcrever aquilo de forma com que a pessoa que for ler entenda, né? E para que aquilo é importante na vida dela, enfim. E é difícil, cara. Eu acho que eu comecei, tipo, de fazer de manhã e terminei às três horas da tarde, assim, só de pegando frases e transcrevendo de maneira que fique claro. Então, não é fácil. E acho que para começar até esse papo de e-mail marketing, se eu recebo e-mail de alguém que eu não autorizei a me mandar e-mail, que eu sequer acessei o site dessa pessoa, que ela não me entregou nada para eu ter dado e-mail para ela, tá, cara? Eu já clico lá, desinscrever, coloco o cara como spam e se eu ainda estiver muito louco, eu vou lá no Instagram, LinkedIn e falo, ó, não gosto de vocês. Porque isso, para mim, é um absurdo. Como o Arlon disse, eu acho que o e-mail é um dos lugares mais pessoais, além do nosso número de celular. Porque, cara, que ranço que me dá quando você vai em algum lugar comprar alguma coisa, aí vai emitir a nota fiscal. Telefone. Eu não vou dar meu telefone. Ah, mas eu preciso para o cadastro. Então, tá bom, cancela a compra. Não, não, não é bem assim. Cara, eu não quero dar os meus dados. E existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu não sou obrigado a ter dado dados. Agora, estão pedindo digital em lugar. Querem que a gente dê a digital. Eu não vou dar a minha digital para qualquer lugar. Digital? Pô. Essa é nova. Tem uma certa rede de farmácias grande aí. Eu não vou falar não porque não está patrocinando ninguém. Você está fazendo isso agora? E, tipo, está querendo coletar digital agora, sabe? E... Mas voltando ao... Olha essa novidade para mim. Eu não devia ter tomado uísque, cara. Eu fico muito... É tradição, cara. É tradição do texto. Obrigado por participar. Mas, assim, uma coisa é eu receber e-mail de quem eu autorizei a receber. Por exemplo, ah, um agente de carga que me atende. Aí eu recebi o e-mail marketing dele. Beleza, né, cara? Está ali. Só um cliente dele. Mas aí que está. É muito importante, assim, o que que tem nesse e-mail marketing? Se o assunto começa assim, ah, você já conhece o nosso setor de carga projetos? Se isso já está no assunto, eu falo, não conheço, mas não preciso, deleto. Agora, se você vem, por exemplo, para mim, como eu já vi, muitos... Muitos empregos fazem certo, como eu já vi, olha, notícias relevantes que você devia saber na semana. Aí faz, junta mais notícias legais. Por que que isso é importante? Aí lá no meio fala, ah, nós temos agora um novo setor de carga-projeto. Cara, olha ali, velho, ali tu se vendeu, tu deu conteúdo e ali no meiozinho tu fez a vendinha sutil e aquilo entra na cabeça. Isso... Esse é um jeito legal de fazer e-mail marketing com, digamos, quem já está nessa lista de e-mail, que eu acho que funciona ao meu ver, né, cara? Tu tem que entregar alguma coisa, como a Bárbara, desculpa, foi a Bárbara que disse, você entrega alguma coisa, entrega um conhecimento, entrega uma informação e aí tu se aproveita e dá uma vendida sutil. Vai vizinho ali, tu faz isso com recorrência e tu vai conseguir gerar, transformar esse lead num cliente, né? Show de bola. Então, a gente entende já um pouco mais sobre... Como se comunicar via e-mail aí? O ranço, ele reina, vamos falar assim. Sim, sim, o ranço reina. Não quer receber e-mail qualquer, desnecessário. Sim, há muito erro ainda nas empresas, no geral, às vezes é tentando acertar, às vezes é porque ela não dá a mínima, de tipo, reapresentar a empresa para quem já conhece até, porque não fez um bom filtro e blá blá blá, né? Segmentação, né? Segmentação para o canal. Você tem que entender bem quem é a empresa que está tentando se comunicar com você também. Pelo outro lado, eu vou falar do outro lado, é assim, a empresa, ela sai de casa, né? Aquela pessoa que está cuidando daquele assunto, seja o e-mail marketing, ela sai de casa com um objetivo, né? Que é chegar até você. Então seja um pouco empático também. Óbvio que se eu errei muito, sim, tira e joga fora, mas tenta ser um pouco empático também. Essa pessoa não quer te incomodar, né, cara? Ela está tentando fazer o papel dela no mundo, né? É aquilo, como o seu, é outro papel e assim vai, né? Eu acho legal muito quem teve essa área de... O Jonas teve bastante experiência e vai talvez saber dizer melhor, que é permear nos mundos de como cliente e como prestador de serviço. Daí como cliente e como prestador de serviço. Eu acho que o profissional valoriza mais várias coisas ou ele começa a entender os dois lados daquela moeda que são complementares, né, cara, no fim das contas. Eu acho que dá para sentir no próprio e-mail marketing aquela pessoa que não está nem aí para ti e aquela pessoa que errou, mas está tentando acertar, ela está tentando te entender. Ela está tentando te, sei lá, entregar alguma coisa relevante que ela só não sabe quem tu é. Dá um feedback para ela e coloca ela no eixo ali. Ajuda ela também. Humaniza, né? Tu pode humanizar no e-mail também, né? É a hora importante de tu conhecer a pessoa naquele que tu vai usar, tu vai usar conteúdos que vão conectar ela contigo, né? Olha, Duda, eu sei que a tua caixa é imensamente cheia de e-mails, eu não quero tomar o seu tempo, estou aqui porque eu tenho uma solução para... É tu estudar mesmo, tu lê mil vezes, tu não vai fazer um e-mail numa tarde e a Duda sabe, vai levar às vezes mais tempo para construir um blog e a gente leva dois, dois dias, três dias inteiros para escrever um conteúdo bom porque tu lê ele várias vezes, tu se coloca na posição do leitor, tu não está escrevendo para ti, está escrevendo para outra pessoa, né? Então, o que que a pessoa gostaria de ler nesse momento, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa e tal? E por último, gente, que eu acho que o principal aí é... Como é que está a experiência de vocês atuando nesse público de comércio exterior? Um gerando conteúdo para empresas terceirizadas, um participando da geração de conteúdos, o outro gerando conteúdo, enfim, para si e para os outros. Cara, como é que está? Vocês se sentem marqueteiros, criadores? Como é que está essa experiência na prática mesmo, assim? Para quem está ouvindo, esqueçam agora que eles são possíveis clientes ou consumidores do seu conteúdo, sabe? Fala na real, assim, como é que está essa experiência para vocês de atuar com o público de comércio exterior hoje? Pensa nessa pergunta, né? Dá medo de responder a isso? Vai lá, Jonas. Começa. Eu começo? Terceiriza, terceiriza. Vamos lá, Tio. Então, cara, como eu comecei falando, eu comecei a produzir conteúdo porque eu queria outro emprego e hoje isso é o meu ganha-pão. Essa é a verdade. Eu comecei escrevendo por hobby, cara, e aí isso começou a dar uma grana. Que aí veio empresa assim, Jonas, tu escreve para o nosso site? Falei, tá. Depois eu vejo como é que faz isso aí. E aí, cara, o negócio começou a escalonar de uma forma que chegou um momento que eu falei, olha, eu sou um cara muito negativo porque eu sou da importação, as coisas são tudo erradas. Vocês sabem bem. Mas chegou num nível que começou a dar tão certo que eu falo assim, eu não vou viver comigo se eu não tentar agora empreender e tal. Claro, eu não joguei tudo para cima, loucuragem. Tinha uma reserva financeira, tinha todo um cuidado. Bora, vamos tentar? Vamos. Apoio da família, apoio da esposa. E aí, cara, é uma coisa bem pessoal. Eu vejo assim que a gente está mudando o comércio exterior para melhor, cara. Na questão assim da gente trocar figurinhas entre as empresas, da gente ouvir as pessoas falar como estão se sentindo no comércio exterior. porque, cara, é cruel a nossa área. Eu acho muito cruel uma área assim que você coloca um analista de importação que não ganha 3 contos. Vamos falar valor, esqueci Dani. Que não ganha 3 contos por mês, aí o cara é responsável por registrar uma DI que se ele errar, além da multa, ele pode gerar 10, 20 mil reais de armazenagem. É muito caro errar no comércio exterior. Então, assim, é importante a gente falar dessas coisas, sabe? A gente alertar como é que está acontecendo aqui, como é que está a situação. Então, eu acho que está melhorando, assim, em questão de clientes, eu, novamente, eu vejo que os clientes que, assim, tecnologia e comércio exterior estão mais antenadas, porque eles já estão na área da tecnologia, eles sabem que o marketing digital funciona. Agora, tipo assim, empresas mais tradicionais ainda tem uma resistência, mas algumas estão entendendo, porque começa... Como o marketing gera muitos números igual comércio exterior, eles estão vendo, assim, pô, isso aqui está funcionando. Olha, o Jonas está crescendo aqui. Olha, esse podcast é interessante. Não é nem tanto número de seguidores curtidas. É a cada do conteúdo, sabe? E a pessoa se apaixona por esse conteúdo. E isso vai atraindo, naturalmente, mais leads. E, cara, está funcionando. Está dando certo. Acho que a gente está fazendo um trabalho legal. Mas, como eu disse, é mantendo a humildade. Tua limitação do que é que você manja, o que é que você não manja. Porque se a gente quebrar essa honestidade com o pessoal que confia na gente, seja, digamos, o Arlon do Teus e Tons e da Real Cargo, sabe? Será que tu humaniza o negócio, como a gente falou? Tu tem que ser honesto, cara. E se você falar... Senão, tu vai lá para o YouTube e fala, ai, meu nome é Betina e eu consegui um milhão de reais em dois anos. Porra! Não é isso que a gente quer, cara. Fala para nós a real. Um abraço para Empiricus que patrocina esse podcast. Eu te amo. Eles investem bem em marketing, então... Ah, é. Ali é o copyright do mal, cara. Eu já caio o copyright deles, cara. É muito agressivo. É muito agressivo. Tá louco, cara. Enfim... Eu vou te revir por aqui. Antes que eu me imponho, fale mais verdade. Enfim... Olha, eu vou... Vou falar com alguém que é totalmente de fora do comércio exterior, né? Apesar de eu já ter trabalhado em duas empresas que mexem com isso. A Royal Cargo é comércio exterior puro, né? Mas eu não trabalho com isso no meu dia a dia. Mas, enfim... Quando eu entrei na Royal, eu precisei conhecer a realidade. Conhecer o que realmente se faz aqui, né? E, como a gente já falou em outros podcasts, o conteúdo do comércio exterior é muito... O que é isso? Tal coisa. E a gente não consegue realmente entender... Tá, mas essa coisa fica onde? Quem é que faz essa coisa? Como é que o vendedor vende? Daqui a pouco tá no financeiro. Qual que é esse processo, né? E, cara, o Teus e Tons, ele consegue, muitas vezes, informar de uma forma tão simplificada que alguém de fora do comércio exterior consegue entender tudo aquilo, né? E é difícil fazer marketing pra quem não conhece o comércio exterior. Fazer marketing de comércio exterior pra quem não conhece o comércio exterior. E, como vocês falaram ali, é muito termo, é muita sigla, né? Então, às vezes, nem o Google responde as siglas que tu pergunta, né? Então, é difícil, cara. É porque tá faltando sigla pra quantidade de coisas que a gente criou, né? Eu tava vendo um negócio ali... Por exemplo, essas letras pra identificar os cargos de chefia nas empresas. Tipo, Chief, Executive Officer, né? CEO. CEO significa mais um milhão de coisas. Entrepreneur Officer e não sei o que. Eles inventam cada palavra e o E se transforma. Daí... Cara... Enfim, quando tu pesquisa aquilo no Google, você tem que saber o que você tá procurando, porque senão ferrou também. Porque, de sigla, o mundo já tá cheio aí, né? E já tá faltando sigla pra quantidade de coisas que a gente tem. E o comércio exterior, pra começar pelos incotermos, eu acho que tem... Também. Mas e tu, Bá? Qual a tua experiência aí, atuando com o público de comércio exterior? É... O Jonas levantou uma questão que ainda é uma das dores aqui que eu sinto, que é a resistência ao marketing, justamente por conta do tradicionalismo da empresa. É... É natural ver empresas de comércio exterior há muito tempo no mercado, há 10, 15, 20, 80. Tem empresas de 120 anos no mercado, né? Empresas de comércio exterior. Então, é difícil tu mostrar pra essas empresas que a própria limitação geográfica do método de vendas e marketing antigo, ele além de ser mais caro, ele é completamente limitante no quesito quero visitar mais pessoas. E o marketing digital, de uma maneira geral, ele te dá a possibilidade de alcançar muito mais pessoas. Porque em algum momento alguém tá procurando pelo serviço que tu oferece. E ele vai procurar onde? Na internet. Ele não vai pegar um avião lá de São Paulo e vir aqui, pousar em navegando, atravessar o ferryboat pra vir aqui e caçar uma empresa de importação, um despachante, um agente de carga. Não vai fazer isso. Ele vai procurar na internet. Então, educar esse mercado, na prática, é o mais sofrido. Eu consegui me desvincular do mercado quando eu trabalhava dentro de uma empresa. Quando eu comecei a aplicar as técnicas de marketing digital e percebi, cara, tem oportunidade aí. Se eu conseguir aplicar essas estratégias em outras empresas, cara... Aí, beleza. Eu pedi demissão, abri o meu negócio e enfrentei a dificuldade de educar o mercado, de mostrar pra quem é muito tradicional. Tipo assim, ei, a gente tem dados em tempo real. A gente alcança infinitas pessoas. A gente abrange aqui, fora do país, em qualquer país que tu quiser, enfim. Então, uma das dores é, de fato, ainda educar. O marketing digital é relativamente novo. Algumas empresas ainda não estão 100% habituadas. Existem muitos termos técnicos, muitas estratégias também que acabam confundindo. Então, essa é uma das principais dores, assim, que eu enfrento hoje. No geral, tu obter esse feedback também das empresas. Ter as pessoas que participam com o conteúdo, que é muito difícil. Porque o mercado de comércio exterior, ele é gigante. O leque de serviços, de leis, é imenso. É muito fácil de confundir. Então, se tu não tem um conhecimento muito técnico específico, dificilmente se destaca ali. Então, a gente tem essa dor aqui como agência. Eu normalmente termino o episódio tentando fazer um resumo da conversa, mas, cara, como é que eu vou resumir tudo isso que a gente conversou, né? Acho mais difícil. Eu digo assim, cara, se você tá ouvindo agora e não prestou atenção em nada, volta o episódio e ouve ele todo de novo. Desculpa. E faz uma coisa de cada vez, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Fazer um podcast da cada área, né? Um só pra persona, um só pra conteúdo, um só pra e-mail, um só pra... Vai ter que ser, vai ter que ser. Mas esse é bem introdutório sobre construção de marca. Eu acho que vale a pena tirar insights aí sobre conhecimento, sobre o que se quer é persona. Tem bastante insights aí pra pessoa ir lá e se aprofundar agora. A gente não vai mergulhar nesses assuntos neste episódio. Mas, de repente, no próximo, né? Quem sabe vamos nessa mesma bancada e vamos discutir o que é persona até a gente sair do áudio desenhando alguém. Não vai te dar. Enfim. Mas, enfim, gente, eu queria agradecer muito vocês pela presença. Obrigado de coração aí por ter dividido esse tempo e esse conteúdo conosco e com nossos ouvintes. Pra você que ouviu aí, faz uma gentileza, né? Vai lá, clica no like aí, onde você estiver ouvindo na plataforma. Divide com todo mundo que você conhece. Até dentro da empresa que você trabalha. Nós estamos muito felizes até pelo fato de recebermos feedbacks de empresas que estão dizendo, contratei gente nova e já botei pra ouvir os teus tons. Então, cara, que legal. Pelo menos uma parte inspiracional, uma parte complementar ao treinamento da empresa. Usa a gente. Usa as outras ferramentas aí. Existem outros canais extremamente relevantes no comércio exterior. Indico até o do Jonas aí, que é o InvoiceCast. Ouçam ele. É sensacional. Obrigado. Pra agregar e pra... No principal, assim, pra pessoa sair daquela uma hora que ela ouviu aquele conteúdo e sair dali já pensando no que ela vai agir pra resolver uma dor, um problema, enfim, melhorar a vida dela ou a vida de alguém que ela tá atendendo e etc. Beleza? Dividam entre todo mundo. Gente, obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.